Já começou o Super Vendas, a maior feira de negócios dos mercados atacadista e varejista de Sergipe. O evento acontece no Centro de Convenções e é de lá que fala agora ao vivo o repórter Vinícius Messenas. Olá Vinícius, boa noite pra você. Olá Gilvan, muito boa noite pra você, pra todo mundo que fala com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia. Eu falo, como você bem destacou, diretamente aqui do SIC, que é o MALLS, onde está acontecendo essa oitava edição da feira de negócios mercadista e atacadista aqui do nosso estado, que é o Super Vendas. Aqui você, inclusive, já percebe a grande movimentação. Muitas pessoas vêm, fazem questão, que é o momento de fazer networking, parceria, fechamento de negócio, faturamento. Pra você ter noção, a estimativa pra esse evento, que começa hoje, vai até o dia 11 agora de outubro, é faturar aí uma média de 100, movimentar a economia, né, em torno aí de 100 bilhões de reais. É justamente sobre esse assunto que eu conversei agora com o Bruno Ferreira, ele que é presidente da ASE, que é a Associação Supermercadista, pra gente falar dessa pausa, né, que teve ao longo dos últimos anos por conta da reforma do espaço, por conta da pandemia, mas voltou com tudo, né Bruno? Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. Justamente, né, houve essa pausa, mas voltamos agora com força total, né, tá um evento incrível, é uma oportunidade de você que tem lanchonete, mercearia, mini mercado, até mercado de pequeno e grande porte, vim pro Super Vendas, aqui vão estar, os expositores estão com grandes promoções, ofertas diferenciadas, aqui você vai poder conversar com o dono do negócio, então tá muito bacana, muito network, ver as tendências do mercado, né, esse desenvolvimento entre as lojas físicas e online, né, os air comers, que esse é o futuro, né, então o Super Vendas Sergipe é o local ideal pra você. E o horário de funcionamento é das 15 horas às 21 horas, então você que trabalha, né, que sai às 18 horas, dá tempo de vir aqui pro evento, né, dar uma passada e visitar todos os estampos e fazer bons negócios. Ah, como eu falei, a movimentação tá inclusive intensa, eu acredito que por conta disso, o pessoal já sai do trabalho, já vem, aproveita pra dar uma passada nos cerca de 60 expositores que estão por aqui, e que inclusive o foco e o protagonismo dessas empresas é a questão daqui de Sergipe, né, em sua maioria? Justamente, o foco do Super Vendas Sergipe são empresas, empresários sergipanos. Também existem empresas do estado da Bahia, de Alagoas, mas o foco realmente, 80% são empresários sergipanos. E a grande novidade, como você falou esse ano, é a questão da tecnologia, que acaba estando aliada, né, dessas empresas, dessas marcas, porque tudo hoje, né, o que move, principalmente, esse mercado digital, é o e-commerce. Com certeza, né, e eu digo a você, empresário, que aqui é o lugar certo, é você ver as tendências e tá atualizado, né, porque o empresário hoje, Sergipe Pano, ou até do mundo, não tiver atualizado, possa ser que ele fique fora de mercado. Bruno, muito obrigado pela sua participação, deixa eu só finalizar, Gilvan, fazendo o convite pra você que tá do outro lado, essa feira de negócios, né, do mercado aí, atacadista e varejista, começou hoje, dia 9 de outubro, segue até o próximo dia 11, vai aí das 15 horas até as 9 da noite, pode acender um pouquinho a mais, né, caso o pessoal esteja aqui ainda fechando seus negócios, então é uma oportunidade, como eu disse, pra vir fechar negócio, fazer networking, parcerias, que é extremamente importante, em mais uma edição aqui do Super Vendas, no Centro de Convenções, hein, é só vir aproveitar. Certo, Vinícius, muito obrigado pelas informações, Gil?